O Conselho de Veteranos e Residentes de Manatuto ofereceram 30 hectares de terreno ao Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional. A oferta destinasse a construção de monumentos, bairros e jardins dos heróis. O Conselho de Veteranos e a população entregaram ao Ministério para os Assuntos dos Combatentes 15 hectares de terreno na Vila de Manatuto e 15 em Barrique, em Natarborá. Nós preparamos estes lugares para enterrar os restos mortais que ainda estão em casas temporárias na Vila de Manatuto. Estas localidades destinam-se também para todos os veteranos que ainda estão vivos. Estes são compostos por mais de 1.500 beneficiários. Esperamos que este local seja suficiente para acolher todos os veteranos. Vai ser construído um jardim dos heróis nos terrenos de 15 hectares, em Barrique, para o inteiro de mais de 2.000 restos mortais em 2021. O acordo entre o Ministério das Obras Públicas e o Ministério do Assuntos dos Combatentes de Libertação foi assinado, na primeira etapa foi assinado em novembro de 2019. Depois parou-se devido à pandemia que aconteceu, está acontecendo. Nós não podemos continuar. Depois deu-se, no mês de maio, deu-se uma inundação cá. E tem atividade de emergência que nós temos que atender. Depois de atender esta atividade, nós damos a atividade que, já, Sua Excelência, Senhor Ministro das Obras Públicas, e Sua Excelência, Senhor Secretário de Estado, para o assunto Combatentes de Libertação Nacional, assinaram no dia 1 de julho. Depois de acabar a atividade de emergência que estamos a trabalhar, nós entramos logo na nossa nova atividade aqui no Jardim dos Heróis. Não, a partir das obras públicas IG, Instituto de Gestão de Equipamento que o Senhor Ministro delegou, nós vamos trabalhar com máquinas, máquinas pesadas para planar e aterrar certas partes que forem necessárias. e fazer a esquadrilha do terreno. O Ministro para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional elogiou a Comunidade e Conselho de Veteranos pela iniciativa de dignificar os combatentes que perderam a vida durante a guerra. O Ministério terá, no próximo ano, prioridade ao entero de restos mortais que foram já recolhidos em vários pontos do país. Ernestine Gui e Ivone Ido Oliveira na reportagem.